Como mudar a fonte no smartphone Redmi 14C? Você seleciona a opção de configurações e depois seleciona a opção tela e brilho. E aqui você seleciona a opção configurações da fonte. Você pode escolher entre essas duas opções e aqui tem algumas opções online que você pode comprar. Aqui no smartphone você pode escolher entre essas duas opções. Aqui você também consegue aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.